Música Alô galera, aqui quem fala é o professor Chico Scott da Escola Edificar. Muito bom estar com vocês novamente. Gente, eu sei, eu sei, vocês devem estar chateados comigo. Meu Deus, Chico Scott, que prova era aquela? É gente, vocês poderiam consultar, vocês tiveram acesso a videoaulas, a livros, atividades. Então tinha que fazer uma prova minimamente ali, razoavelmente trabalhosa, né? Não fique com raiva de mim, é para o bem de vocês, tá bom? E vocês devem estar aí estranhando, mas Scott, cadê a tua imagem aqui no slide? Por que você não está aparecendo para a gente? Muito bem gente, nós estamos aqui testando um novo método, né? Vocês sabem que eu adoro testar métodos. E hoje nós faremos podcast. Isso mesmo, podcast. Excepcionalmente essa semana. Então, se vocês gostarem, se vocês amarem, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Dizer, Chico Scott, tu pode produzir mais podcast para a gente, por gentileza, tá bom? Então vocês darão aí o feedback, darão um retorno se vocês gostaram ou não, tá bom? Então, para a gente começar mais tranquilo, mais leve, de uma forma assim, mais amena possível, né? Afinal de contas, semana passada foi aquela prova horrorosa. Mas, enfim, vamos aqui ao que interessa. Para começar nesse novo formato de podcast, nosso assunto de hoje será sujeito e predicado. Isso mesmo, sujeito e predicado. Nossa, Chico Scott, sujeito e predicado? Eu acho que eu sei o que é. Pois é gente, olha só. Sujeito e predicado, eles fazem parte do que nós chamamos de termos essenciais da oração. Vou repetir. Termos essenciais da oração. Termos essenciais da oração. Mais uma vez, para fixar na cabecinha de vocês. Termos essenciais da oração. Chico Scott, o que é termos essenciais da oração? São aqueles termos que, por obrigação, eles devem estar lá na estrutura do seu texto, né? No seu ato de comunicação. Então, olha só. Se a sua frase não estiver predicado, já não é frase. Porque é essencial. Se não tiver sujeito, também já não é frase. Mas, Chico Scott, há ocasiões que não tem sujeito. Pois é, nós veremos isso hoje. Essa aula aqui é mais de caráter introdutório. Caráter de a gente retornar aos pouquinhos a ativa. Tá bom? Então, olha só. No primeiro momento, eu vou falar do que é o sujeito. O que é o sujeito? Será que você está falando de sujeito, predicado, Scott? Sujeito é o termo sobre a qual se fala. Sobre a qual se dá uma informação. E o predicado é o termo da oração que traz uma informação sobre o sujeito. Em outras palavras, sujeito é de quem se fala. E o predicado é a informação que se fala sobre o sujeito. Tá? Muito simples, não é? Então, se eu falar uma frase como essa. Pegue seu caderninho aí e anote para você visualizar da melhor maneira. Você pode escrever, Chico Scott é lindo. Chico Scott é lindo. Então, vejam aí de quem nós estamos falando. Do chicote. Então, aí, percebam que essa palavra, chicote, ela vai desempenhar uma função sintática de sujeito. Afinal, é sobre o chicote que nós estamos falando. E o predicado, tá? E o predicado é tudo aquilo que vem depois, que se fala sobre o sujeito. Então, é lindo, será o nosso predicado. Então, perceba assim que o predicado vai englobar desde o verbo até o final da frase. Tudo que não for sujeito vai ser predicado. Tá? Tudo que não for sujeito será o predicado. Muito simples, muito fácil, muito tranquilo. Chico Scott, mas por que nós estamos dando isso? Olha só. Você já observou que na língua portuguesa, os enunciados são sempre estruturados. Sempre vem algo primeiro, depois vem o outro, por fim, vem o outro elemento. Em outras palavras, primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo, e depois vem o complemento verbal, e assim por diante. Então, se eu falasse a seguinte frase, sabe o Chico Scott, o sujeito, você que é? Você entendeu alguma coisa com essa frase? Óbvio que não, porque ela não está estruturada de acordo com a sintaxe conhecida do português, de acordo com a estrutura que nós falamos da língua. Então, o certo seria Chico Scott, você sabe o que é sujeito? Então, perceba aí que há uma ordem. Começa pelo sujeito, depois vem o verbo, depois vem o complemento verbal, o complemento nominal, e assim por diante. Então, nós temos que respeitar essa ordem. E dentro dessas várias classes gramaticais, dessas várias classificações, nós temos o sujeito e o predicado, que são termos essenciais da oração. Sem eles, não haverá oração. Certo? Mas olha só, embora o verbo faça parte do predicado, o verbo vai concordar com o sujeito. Certo? Se eu falasse da seguinte maneira para vocês, professores e alunos fizeram um acordo, né? Eu e vocês fizemos um acordo, professores e alunos. Quem é o sujeito dessa oração? Professores e alunos. Afinal, é deles que nós estamos falando. Perceba que professores e alunos está no plural. Então, o verbo terá que concordar com esse sujeito. Então, professores e alunos fizeram um acordo. Olha como o verbo também está no plural. Um outro exemplo. A água estava contaminada. Quem é o sujeito? De quem nós estamos falando? A água. Onde está o verbo aí? O verbo é estava. Então, olha só. A água estava contaminada. O estava está concordando com a água que está no singular. Se, por exemplo, fosse as águas, não é? Aí o verbo teria que mudar. Teria que ir para o plural. As águas estavam contaminadas. Agora, olha só esse exemplo, gente. Choveu a noite toda. Choveu a noite toda. Chicote! Choveu é um verbo intransitivo. Não há sujeito. Quem é que chove? Alguém chove? Não, né? Apenas só chove. E nesse caso aí que o sujeito é oração sem sujeito? Bom, gente. Nesse caso, toda a oração, toda a frase será o predicado. Uma vez que a frase é sem sujeito. A mesma coisa acontece quando a sujeita é oculto. Por exemplo, organizamos uma festa surpresa para a nova aluna. Perceba que o sujeito está oculto. Quem organizamos? Nós. O nós é o sujeito. Ele está oculto. Então, toda essa frase que aparece organizamos a festa surpresa para a nova aluna será o nosso predicado. Muito, muito simples. Muito tranquilo. Mas, não se afobe não, meu filho, que na próxima aula nós veremos novamente esse assunto com exercício para vocês visualizarem melhor, para vocês aprenderem da melhor forma como se estrutura uma oração. A começar pelo sujeito e pelo predicado. Tá bom? Então, olha só, gente. Dentro do português há diversos tipos de sujeito. Sujeito oculto, sujeito indeterminado, simples, composto. Assim como há três tipos de predicados. Nominal, verbal, verbo nominal. Então, provavelmente, nós passaremos por aí também. Tá? Mas, no primeiro momento, é primordial, é fundamental que vocês tenham uma compreensão da estrutura da frase. O sujeito vem primeiro, depois vem o predicado. E o que é cada um? O primeiro é de quem se fala e o segundo se refere ao sujeito. O predicado é tudo aquilo que se fala do sujeito. Muito simples. Muito simples. Muito tranquilo. Fiquem calmos que aqui o professor Chico Chicote está dando a melhor aula de português pra vocês. E Chicote está muito convencido, hein? Só mesmo. Brincadeiras à parte, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela escuta atenta. E é isso, gente. Até semana que vem. Beijocas do Chicote e até mais. Até mais. Até mais. e aí e aí e aí e aí e aí e aí